E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Olha os caras estouraram fogos pra mim ali Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online, jovens E hoje com a excelente série Nossa Garagem de Volta Pra quem não sabe como é a nossa garagem, a gente montou uma garagem aí Ainda falta escolher alguns carros no GTA V Online E eu estou tunando todos os carros E hoje, pessoal, pra gente lembrar, no final desse vídeo Eu vou mostrar como está a nossa garagem temporariamente, beleza, jovens? Então não saiam daí até o finalzinho do vídeo, beleza? O veículo de hoje é o Penumbra, Maibatsu Penumbra Eu acho que é esse o nome dele Deixa eu ver se essa galera não vai me matar aqui, ó Olha a minha fotinha ali no capô Estou com a Patifaria especial, né? Tem uma galera aqui me acompanhando É o Maibatsu Penumbra Deixa eu mandar um salve aí, ó Pro SCCP Extreme, pro Pinote e pro Shadow É Shadow? Puta, eu tava jogando agora, tava falando com ele agora Ah, ali ó, Killer Shadows Killer Shadows 19, galera Obrigado aí por estarem me trolando com esses seus carros super E eu com o meu Maibatsu Penumbra aqui Lembrando, pessoal, que se vocês gostarem do vídeo E gostarem desta série do Tunando Não se esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Vamos lá na garagem Os caras não vão deixar eu entrar aqui Então vamos rapidamente lá E dar uma tunada O Maibatsu, ele é bem simples de tunar Ele tem algumas peças diferenciadas e tals Mas não tem muito o que fazer, não Lógico, a parte mais difícil fica sempre Pra escolher as calotas, né Eu acho que vai ser o mais difícil aí E as cores, né As cores também são bem difíceis Bom, vamos começar então aqui Mandando um para-choque diferente Olha o para-choque que maneiro, cara Ele tem tanto com o Splitter Quanto o Splitter de carbono E, cara, eu acho que eu vou colocar só o... Eu não gosto... Eu tô meio enjoado dessa paradinha aí do lado Então acho que eu vou colocar esse aqui mais comum Ah, mano, esse aqui é mais agressivo Eu gosto dos mais agressivos Visto que é foda, né Então, beleza E de último aqui Vamos colocar o difusor com carbono Motor Eu ainda não vou melhorar Porque eu não sei em situação financeira Vamos colocar um de titânio tunado Que esse é maneiraço, hein, velho Sem bomba Deixa eu ver Grade do radiador Vamos deixar o intercooler exposto Capô A gente pode escolher a cor do capô, né Ah, capô com saída de ar Esse aqui tá maneiro E talvez eu consiga mexer na cor dele Então, beleza Então vai ser esse mesmo Buzina Vamos colocar a bandeira não O cara do... Ah, vi 50 mil Essa buzina Eu sempre esqueço isso Ah, vamos colocar o farol de chenão Ah, já tá com o seguro Demoruts Placa Vamos colocar a placa Eu gosto dessa plaquinha aqui Clássica Ah, pintura Vamos colocar aqui de cor principal Deixa eu ver Deixa eu ver Comando Hum, não sei o que eu coloco, jovens Deixa eu ver Vamos Ah Tá, vamos pensar a cor depois Vamos 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 colocar Santo Antônio lá dentro Que deixa o carro com uma aparência animal Teto de carbono Não Vou deixar o teto normal Porque ele muda de cor Vendeu o cacete Tá maluco Saia Vamos colocar uma saia no veículo Aqui Olha que da hora Spoiler A gente pode colocar um spoiler também Esse aqui Aerofólio de Tânia Maneiro Porque ele também pega a cor secundária, né Suspensão Lá no chão Apesar que ele não diminui muito Mas tudo bem Transmissão de corrida Ui, não Isso aqui é depois Turbo também Depois Nossa senhora, tudo muito caro Roda Vamos escolher a roda aqui A ideia desse aqui é só deixar uma garagem bonita, né Então dane-se Vamos pegar de carros rebaixados Não, não é legal Deixa eu ver de carro de luxo Ó, de carro de luxo tem umas maneiras, hein Ele vai pegar umas com uma aparência agressivaça Tipo essa Essa tá maneiraça Gostei Beleza A gente só precisa escolher agora a cor do carro, né Velho Pneu personalizado Porque eu gosto E a fumaça de pneu Eu não vou mexer agora Deixa eu ver o que mais Janelas Deixa eu filmar Olha, adoro esse preto puro Fica muito maneiro, né Velho E beleza Acabou Agora é só a questão de mudar as cores Mesmo escolher uma cor primária E uma cor secundária Essa é com certeza a parte mais difícil do bagaço Né Turbo, suspensão, spoiler Cadê cores? Pintura Tá aqui Beleza Cor principal, galera Vamos escolher uma cor fosca Eu gosto das cores foscas Vamos ver que cor que fica maneira com esse carro Puta, nenhuma cor fosca Ficou muito legal, né É, nenhuma cor fosca Vamos pegar as metálicas, então E vamos ver o que a gente consegue achar aqui de cor metálica maneira Ó, a cor metálica já deu uma cara melhor, já Eu vi muita gente fazendo esse carro azul, velho Mas eu não tô afim de fazer ele azul Eu peguei meio que a versão azul Porque minha outra garagem tá inteira azul, né Então eu quero fazer essa garagem com uma corzinha diferente Ó, só que só porque eu falei Esse azul da meia-noite ficou animal, né Caraca, que foda Vamos ver É, pô, o azul fica maneiro no carro Que estranho, né Então a gente colocar o azul Eu já gostei da cor Bom, vamos só dar uma terminada de descer aqui Ó, creme ficou maneiro Não, ficou meio estranho Branco fica muito comum, né, velho Vamos colocar uma cor mesmo Qual que é a última aqui? Ah, essas últimas aqui eu não posso pôr Tá Vai ter que ser metálico mesmo, né Não sei Deixa eu só ver os metais que temos aqui Olha o ouro, que la hora, velho 45 mil eu não liberei Vamos ver pinturas clássicas que temos aqui Tá Não, nada ainda Nada ainda Tá difícil escolher uma cor aqui pro bagulho, né, velho Ah, apesar que o laranja ficou bem maneiro, hein Esse laranja aqui eu gostei Finalmente, gostei Beleza, agora a cor secundária Eu acho que agora pode ser um Olha que animal que ficou o preto fosco, hein Vamos ver Pô, tá, olha O preto fosco ficou muito louco Porque combinou com os detalhes em carbono Ou eu posso colocar, tipo, uma outra cor Mas mudar as coisas que tem carbono, né Mas olha O roxo da meia-noite aqui é quase preto Ó, já fica bem maneiro É, jovens Vai ser o basicão mesmo Vai ser o pretão basicão Ficou muito da hora E agora só falta a cor da roda Se é que sobrou dinheiro Pessoal, essa série demora um pouquinho pra sair Porque eu preciso acumular dinheiro pra fazer ela, tá E aí sempre que eu tenho dinheiro eu vou trazer Mas é que demora um pouquinho Nossa, olha que da hora O detalhe em verde lima Que animal Puta, não posso pôr o laranja por do sol Será que eu posso pôr algo que aparente ser laranja? Vamos ver Puta, pior que não tem nada muito perto, né Ah, tem sim, ó Laranja claro Nossa, ficou muito da hora o carro Meu Deus, jovens Que carro louco Demorutos, ó Caraca, aí sim, velho Vamos chamar os caras pra um racha aqui Deixa eu colocar o racha aqui pra rolar Deixa eu ver Racha Destino Ammonation Vamos ver Vamos ver o mais longe aqui, ó Lago Não, gente Não me explode, não Tá, eu quero mandar Ah, aqui, ó Convidar todos os jogadores no alcance Vamos ver se os caras aceitam E assim que eles aceitarem A gente vai fazer um racha Então até o lago Pra testar o nosso carro, ó Tudo bem que o carro dos brothers ali Tem tudo com carro super, né Não tenho chance nenhuma Mas pelo menos a gente vai brincar Beleza Foi Bora, jovens Vamos ver se eles vão querer Eita, já tomei Vê se eles vão tentar me acompanhar Ou se eles vão disparar Ah, beleza Foram embora já, né Tchau, gente Bom Fica aí então a tentativa de teste, né, pessoal Vamos segurando aqui Eu vou terminar esse racha Que eu vou tomar uma piaba dos jovens E aí a gente depois Vai até a nossa garagem Só pra fazer Só pra eu mostrar pra vocês Como é que tá a garagem Pra eu lembrar vocês, né, velho Deixa eu só Opa, é aqui que tem que virar Caraca, velho O racha A ferramenta de racha funciona legal, né O negócio é que o pessoal tem que combinar o carro Porque senão fica desequilibrado Cara, ó A estabilidade do carro é maneiraça Não tô tendo dificuldade nenhuma pra pilotar ele Tanto que vocês tão vendo que eu tô mudando de ângulo Trocando câmera Tô fazendo tudo umas bichices, né E ainda não bati o carro Tô mantendo Tô mantendo ele estável Ó, ficou bonitaço De você olhar assim no detalhe Ai, ai Ficou bonitaço o carro Gostei, gostei Bastante Gostei da cor que a gente escolheu também Gostei da roda A roda ficou maneira A roda personalizada e tal Bom Agora vem a avaliação De vocês, jovens Se vocês gostaram do carro Não esqueçam aí De deixar uma nota Aí na Na descrição Eu antigamente Eu fazia uma pista No militar, né Era uma pista que eu tinha Que chamava Corrida Forte Zancudo O negócio é que eu perdi Essa corrida Então eu preciso achar ela de novo E como vocês estavam pedindo muito Essa série Eu falei Não, mano Hoje não vai virar mods Não Hoje vai ter que ter Uma série do Envenenando Porque o pessoal Tá pedindo O pessoal tá cobrando Então eu trouxe a série Então também Não se esqueçam de avaliar o vídeo Deixando o seu joinha E o seu favorito Se você gostou Do nosso tuning aqui Eu acho que ficou bem basicão Mas ele ficou com uns detalhes Maneiraços, né Velho O carro ficou bonitaço Olha Dá pra pegar uns ângulos Bonitões aqui, ó É, moleque Caraca, eu quero muito ver Esse GTA na nova geração Velho Vai ficar muito bonito Esse jogo Meu Deus O pessoal já tá terminando A corrida lá Eu escolhi um destino Um pouquinho longe, né Mas Foi maneiro Porque a gente pegou aqui Essa avenida no deserto Eu gosto pra caramba De correr aqui Por esses lados do deserto Pela iluminação E pelo terreno, né Eu gosto do contraste Com o amarelo do deserto E tal Acho que Todos os carros ficam Maneiraços Vamos curtir um pouquinho O ronco do motor agora Até o final da pista É, eu perdi o racho Olha, que triste Tudo bem Vamos colocar então O marcador Lá pra Pra nossa propriedade É, então Na Eclipse Towers O Del Piero É o antigo É a garagem da gangue Da Patifaria 1, né A garagem Tá toda Focada no azul Porque é a cor da gangue E agora a gente vai na 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 Eclipse Towers Que foi a garagem Que eu fiz Exclusivamente Pra série do Envenenando Carros É, pro motor Ficar com som mais maneiro Eu teria que ter tunado ele também Como vocês viram Olha o dinheiro ali, ó Acabou Eu vou fazer hoje um vídeo falando Sobre o ban Que tá rolando, né Sobre a onda de banimento Que está rolando No GTA V E eu vou manter vocês informados Porque eu vi que o bagaço Tá ficando louco lá na gringa Quando eles estão banindo o pessoal Muita, muita galera O pessoal lá não tá deixando barato não Tem uma galera processando a Rockstar E tals E aparentemente Quem tá processando a Rockstar Vai ganhar Porque O 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 Que fazem os glits Eu vou trazer um vlog hoje com notícias pra vocês Sobre isso também Mas o negócio é que eu já tô muito tempo sem fazer glit Tudo que eu tinha De dinheiro de glit e de carro e tal Acabei perdendo de uma maneira ou de outra Por exemplo, eu acho que eu tinha um Other clonado e ele sumiu E não volta mais Então é, esse negócio de glit Pra mim, hoje em dia não tem mais Nada glitchado aqui no meu GTA Infelizmente, porque eu acho que os glits Eles facilitam muito a nossa vida Principalmente porque o GTA Virou quase um MMO Um daqueles jogos de MMORPG Que você tem que ficar dedicado horas Pra conseguir uma grana Eu acho que esse negócio Dos glits sempre foi uma mão na roda Em especial pra quem produz conteúdo Mas Enfim, acabou, acabou, é isso aí Bora pra próxima Mas eu vou fazer um vídeo falando hoje sobre a onda De banimento, sobre os youtubers Que foram banidos, muitos youtubers Banidos, muitos, muitos, muitos E eu vou falar sobre essas mil tretas Depois com vocês Beleza, pessoal? Então não deixem de acompanhar o canal Ao longo do dia Esse é apenas o primeiro vídeo Hoje tem o último episódio de Wolfenstein Tem série nova E eu também tô pensando Algumas séries novas, né? Algumas pessoas falaram que já estão enjoadas Do GTA e não sei o que O GTA não vai parar tão cedo Até porque agora tá vindo Pra PC e tal Então vai vir muita coisa de GTA ainda Mas Ele não é o único jogo Que eu tô jogando E hoje eu vou começar também A fazer algumas séries Diferenciadas Alguns jogos diferentes Eu queria saber de vocês Se vocês têm algum jogo Que vocês gostariam Em especial De ver Deixem aí nos comentários também Beleza? Chegamos aqui na Eclipse Tower Vamos guardar o nosso carrinho aqui E vamos finalizar Olhando pra nossa totalmente Excelente garagem Do Envenenando Carro Do nossa garagem Né, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Paramos Opa Bugou? Gente, o jogo morreu Ah tá Voltou Então beleza Pessoal Desses dois carros laranja Aqui pra trás São a garagem Tá Do Do Penumbra E do Do Carim Futon Então deles pra trás Que são os carros Do Do Envenenando Carro Esse aqui Eu acho que esse aqui Talvez eu ainda vou envenenar O Elige Porque ele é legal Mas esses três aqui Eu vou trocar O Dominator O Ratch Loader E o Acia Né Porque Não tem nada a ver Mais carros aqui dos acesivos Enfim Cansei Se vocês tiverem sugestões De carros pra eu colocar No lugar deles Deixem aí nos comentários Também Beleza, pessoal? Então esses carros aqui Foram o que a gente Ah não, mentira Esse aqui eu também ainda não fiz, né Ou já fiz Não lembro Acho que esse aqui Eu ainda não tunei ainda, não Ou tunei Não, tunei sim Tunei Mas ele tá muito simples, né Ele tá sem cor É esse que é o problema Do branco e preto Ele não chama atenção Perto dos outros, assim, ó Mas caraca, hein Tá maneira a garagem, jovens Ó Só os carros envenenados Esse aqui acho que é um dos meus favoritos Pelo estilão dele Quadradão Mas estão todos bem maneiros Ah, esse aqui eu também gosto pra caralho Adoro ver de lima Assim, ó, no carro Fica muito louco, né, véi Bom, pessoal Essa garagem aqui É a gente que tá construindo Aos poucos Durante os vídeos Já foram seis carros Faltam quatro Então eu queria agradecer O apoio de todos vocês Porque se isso Está acontecendo É com certeza Graças a vocês Então, muitíssimo Obrigado, pessoal Deixa eu só fazer aqui O A nossa O nosso Como é que é o nome Desse bagulho aqui Nosso negócio clássico, né Pessoal Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Eu estar aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Deixa eu me posicionar direitinho aqui Pra pegar a garagem Os carros que a gente já fez Então, ó Assim ficou maneiro Um abraço do Patife, galera Até a próxima E Valeu Tchau Tchau Tchau